E aí, clãs! Sejam bem-vindos ao Intervalo do Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra uma análise diferente, porque pediram muito, principalmente na live de ontem, esse canal Biakuran. Nunca tinha ouvido falar, pra falar de forma muito sincera. Falaram que ele faz uns retos de humor e tal, mas não indicaram exatamente o que fazer dele. A gente bateu o olho nesse aqui do cara que perguntou onde está o tesouro ao Gold Roger, e tivemos vontade de fazer esse. Por quê? Porque a gente gosta muito de One Piece. Hoje teve um vídeo sobre One Piece, assiste lá, falando sobre quando vem a segunda temporada dublada. A gente postou semana passada um top 6 de socos do Luffy, o grande One Punch Man. E vamos descobrir qual é a do Biakuran. Talvez. Talvez esteja meio desatualizado, ele deve ter melhorado, deve estar igual, mas só saberemos no futuro. Exatamente. Se vocês curtirem, quiserem que a gente traga outra música dele, deixem nos comentários e vamos lá. Exato. Rap do cara que perguntou onde está o tesouro ao Gold Roger. Rap zoeira 41, Biakuran. Cara, a gente tem um grande marco da música de zoeira, entre aspas, brasileira, que é o Mamonas Assassinas, né? É, teve muita coisa. Teve o Mamonas, teve o Massacration, teve bastante coisa. Então o Brasil tem uma tendência, digamos assim, tem uma história nesse tipo de música. Não é o tipo de música que eu consumo muito hoje em dia, mas vamos lá, nunca tinha visto um Rap Nerd de zoeira assim. Então bora lá. 1, 2, 3 e play. Ah, o homem. Mix, massa, instrumento e tal, tudo dele Biakurã O delay não tá batendo certinho O melhor anime que existiu Eu estou aqui Figurante foda Mas não tem o nome Em questão de segundos Pude ser reconhecido Você pode ter certeza Ganhei a vida com isso Quando fui para casa Todo mundo elogiava Dizendo que eu dei início A grande era dos piratas Pajulado Com a minha família Eu estou aê Falei mesmo Porque eu não tenho nada a perder Então diga Rei dos piratas Bem antes de sua morte O que você fez com o seu tesouro Ou grito com a minha voz forte Está em algum lugar Da grande line E não está Me diga que você o tem Me fala em que lugar Fiquei sabendo que esse é o maior tesouro do mundo O seu tesouro especial Cala a boca Guarda inútil Sabe com quem está falando Vem calar minha boca aqui Por favor Rei dos piratas Onde está o One Piece? Nunca vão me esquecer Em meio a multidão Vocês sempre vão poder me ver Nossa Parece um Iron Man Parece Iron Man mesmo Do Black Sabbath Parece Mas está bem desafinado isso É Achar uma polícia Que o Crimes que foram cometidos aqui Já já a gente fala disso E já está acabando Agora Nossa Isso é um fato Ah, curtinho Cara, eu não sei Nesse momento Quantos inscritos ele tinha Qual era a produção dele Enfim Cara Criminoso esse final Tipo Bem desafinado mesmo A voz Você nota que Ela é bem alta Na Mix Ela é bem descolada mesmo E ela é bem fria Eu acho que é até interessante Para não ficar Um negócio injusto Com ele Porque realmente É tipo Bem fora a voz Bem desafinado A Mix E a Master Está também Tipo A voz está muito descolada Não está Parece que Não foi ele que fez o beat Por exemplo Parece que ele só Cantou em cima O tratamento está diferenciado Não que não foi ele que fez Porque foi ele que fez Pelo que diz ali Estou falando em questão De tratamento mesmo Vamos ver hoje em dia Porque é antigo isso aí E assim Foi a primeira vez Que a gente ouviu falar dele Então Talvez ele seja um Um canal que cresceu muito agora Sabe Então a A qualidade da música Tem crescido junto Vamos ver uma coisa mais recente Então Pegamos aqui O segundo melhor rap do Levi Já achei engraçado A espirituosidade do título Aqui você já vê que Tem a produção do AWKNP3 Exatamente Então já tem uma diferença aqui Vamos ver Vamos ver se tem É porque senão Foi um negócio meio injusto A gente fala no negócio antigo Do cara Eu não quero ser injusto E a gente é honesto Vocês sabem muito bem Então bora 1, 2, 3 e play Já tem um som mais bem tratado Aqui aparentemente E a gente sempre puxa no pulmão Sim Dá pra ver só pela característica do beat Que o humor é o principal A voz já tá suando melhor Mano Cara, vou dar uma pausa aqui. Dois pontos que eu... É do Attack on Titans, cara. Sim. Primeiro, o flow é bem parecido com aquele outro que a gente viu. Sim, sim. Bem com esse ar de humor. A qualidade aqui já tá muito melhor. A gente viu uma evolução gigantesca de um pro outro. Sim, completamente. E tá me lembrando uma música do Kaoi Amora. Sabe? Acho que é pra acabar. É o Gokusei, é verdade. Tá me lembrando. O timbre, né? O timbre, a própria... a própria melodia mesmo. Tá me lembrando, né? Desenterrei. Bora. É porque também tem esse ar cônico, sabe? Cara, que bicho feio, mano. É. Você tem esse ar cônico, né? É. 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 Alguém a pessoa agradece O Levi jogou uma pedra que acertou os dinossauros Hoje ela é conhecida como um tal de meteoro O Levi usou um óculos e todos se ligaram O que nada é melhor do que a visão de seus olhos Ele teve pedra no rim, só uma coisa te digo Hoje são conhecidas como joias do infinito O Levi foi comprar fiada e acabou levando troco Aqui mais uma vez eu tô babando ovo de neve O Levi é pica, o Levi é foda O cara faz faxina, a sujeira te incomoda Ele deu 7% do poder pra um cara bacana E esse cara é careca e é chamado de Saitamba Levi é aquele que quando espirrou criou o vento Ele não precisou de ajuda no seu nascimento Levi é a bebê de matadora de titã E pra todos eles não terão uma manhã Cara, o único ponto aqui que eu acho legal ressaltar Tá vendo, quando ele entra com essas vozes assim Que aparentemente é algo que ele gosta Porque a gente vê em duas seguidas Acho interessante Não sei se tá assistindo, mas enfim Acho interessante ter uma preocupação um pouco maior Com o tempo Na hora, nem só do tempo Mas do timbre das vozes Da forma como elas se harmonizam, sabe? Porque soa meio estranho ainda aqui Claro, o outro tava bem desafinado Aqui não está, aqui tá afinadinho Mas mesmo assim ainda soa estranho algo Cara, muito melhor que a... Sim, legal, eu gosto de ver evolução O cara evoluiu pra cacete em pouco tempo, aliás A mixa bem melhor A voz dele tá muito melhor na mix A forma até que ele cria a melodia tá mais interessante É evolução mesmo, eu achei legal, eu achei bacana Me pareceu até, sinceramente Não sei se foi a Casa do Destino a gente ter visto essas duas músicas aleatoriamente Mas me pareceu até uma melhoria da mesma música Sinceramente E me pareceu bastante Não sei se vocês aí comentam o que vocês acham Gostei principalmente do senso de humor dele aqui Sabe? Não foi uma parada muito forçada Foi uma parada bem irônica Sim, é bacana, cara É legal a forma que ele trabalha Começando pelo título Sim Bem da hora Sim, mano Então é isso, se você gostou do vídeo Curta, compartilha, se inscreva no canal Por favor Vou gravar no Instagram o intervalo do Capitão Rodolfo Que o nosso editor faz um belo e bom trabalho Um beijo, um abraço e falow